Aí rapaziada, saiu o bichão aí ó Resgatado aí ó rapaziada 16 metros na cara aí ó Já gravo mais pra vocês aí, não lê? E aí rapaziada, primeirinho do dia aí Primeiramente, agradecer a Deus esse dia aí E bora que bora Bora pras filmagens que hoje tem hein Segue aí que vai ter mais hein rapaziada E aí rapaziada, mandei blin aí Aí rapaziada, mandei blin aí Pra ver mais um aí Já filmo mais pra vocês esse, tá bem longe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Oxe, o balão está murchando já. Show de bola, rapaziada. Mais um, hein? Esse está longe. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.